E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje, olha quem tá aqui, a Godun, que coisa fofa, é fofo ele não é, tá, beleza. Beleza, a gente vai falar o que ele faz, alguns talentos dele, algumas coisas interessantes que eu já percebi, e hoje na stream, hoje terço, eu vou jogar bastante com ele no PTR, mas vai demorar porque as coisas demoram, e eu também vou fazer uma aula prática dele antes de sair no live e depois que sair no live, tá, só avisando, mas é que demora muito pra achar jogo no momento, então a gente vai, isso aqui só pra vocês saberem o que ele faz. Então muita gente queria saber o que ele fazia, como é que ele tava, a gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá, número 1, o Godun não regenera mana, tá, então vocês, quem jogou o Warcraft 2, 3, vai ver muita coisa parecida, quem jogou o WoW, quem joga, vai ver também muita coisa de lá. Ficou uma soma de várias coisas, achei muito massa. Então vamos lá, número 1, ele não regenera mana, normalmente. O D dele é o Lifetap, você perde vida pra recuperar mana, ok? Então vamos dar um exemplo. Vamos gastar mana, tá vendo que eu não recupero mana, tô com 540 paradinho. Eu clico D, eu perco vida e eu recupero 25% de mana, simples, certo? Eu perco uma porcentagem da minha vida e eu recupero mana, beleza? Massa. Aí, então acho que é super simples. Então digamos que ele tem um super sustain, ok? Isso eu já percebi, ele tem um super sustain. Da onde vem? Então vamos lá, nossas habilidades. O Q, tá, é o Fel Flame e ele simplesmente é um dano que você solta na frente aqui, ó. Opa! E de novo, opa! Tá vendo? Opa! Entenderam? É um daninho que você solta na frente. Bacana? O nosso W é o Drain Life, tá? Então por 3 segundos você bate no cara, tá, por segundo, por 3 segundos. Então você bate aqui 290, 290, então 3 vezes em 3 segundos e você recupera mais do que você bate. Isso é importante, você recupera mais do que você bate. Não é exatamente o que você bate, você recupera mais do que você bate. Ok? Então, eu bato 70, eu curo 90. Entendeu? Tá? Aqui são vários danos, mas por segundo você dá 290 e ali ele vai dando 70, mas no caso, cada segundo tá dando 290. Tá? Beleza? E aí você recupera. Então você tem uma coisa, você tem uma skill que perde vida e recupera a mana e você tem uma skill que recupera a vida. Olha que nice. Por isso que eu digo, ele não volta pra base se ele tiver coisa pra bater, certo? Então, e lembrando que isso aqui você pode usar aqui, Mercenário. Olha que legal. Tá? Olha que bacana. Você tá aqui, mana vibe. Bateu no joe. Bateu no joe. Aí você vai falar e recupera a mana. Beleza. Entenderam como funciona? A ideia? Beleza. Agora, o nosso E O nosso E é interessante O que acontece? Ele chama Corruption Ele vai dar dano Em 3 instâncias Ok? Ele vai dar dano em 3 instâncias Ok? Você pode soltar aqui perto Essa aqui é a área máxima pra primeira bolinha Eu vou tirar os cooldowns pra vocês entenderem Ele tem 16 segundos de cooldown Ele vai dar 1, 2 e 3 De novo 1, 2 e 3 Se eu soltar mais perto, mesma coisa 1, 2 e 3 Essa área é a área pra primeira bolota sair Só que a terceira tem mais range Então, por exemplo, eu acertar a torre aqui Eu não tenho range pra soltar a primeira Orbe, o primeiro buraco Mas o terceiro pega E quando eu solto, a pessoa vai tomar 491 de dano em 6 segundos Tá vendo que a pessoa tomou o debuffzinho ali A torre já tomou ali Só que acontece, esse negócio estaca 3 vezes Ou seja Se eu pegar um alvo E colocar ele No meio da, por exemplo, a torre Que tá no meio da segunda bola Com a terceira Ele vai tomar a segunda E a terceira Tá? Então, ó lá Tá vendo que estacou as duas? Ele tomou duas vezes o negócio Olha a diferença no dano Sentiram? Vamos ver de novo Uma bolotinha Ok? Esse é o dano de uma Bacana? Beleza, vamos morrer Agora a gente vai ver o dano de duas Ok? Agora a gente vai ver o dano de três Só que eu vou ter que resetar a skill Mas estaca três vezes, ok? Então vamos lá Aqui, ó A gente vai soltar duas E o três Ó lá Tá vendo? Esse é o três Então o que acontece? Se por acaso você conseguir soltar a skill Em três pessoas No alvo E ele ficar andando Até lá Ok? Ó lá Se por acaso A pessoa estiver correndo De você E ela passar Nas três bolinhas Ela vai tomar Três stacks E você viu Que o dano na torre É considerável A diferença de três stacks Ok? Mas lembrando que Isso estaca três vezes E o dano vai dar E o dano dá No tempo de seis segundos Beleza? Acho que deu pra entender, né? Beleza Agora nossos duas ultimates A gente vai ter Uma ultimate Que é muito nice Tá? Na verdade as duas são muito Mas a uma É um CC Tá? O que que acontece? Você vai soltar numa área Desculpa Eu não expliquei primeiro Você vai soltar numa área E Você vai dar um dano Pequeno O dano é pequeno Só que você vai fazer Os inimigos Os heróis Apenas Correrem de medo Por dois segundos Certo? Então por exemplo Se eu soltar aqui, ó Acontece nada Tá vendo? Nada Agora Se eu soltar Vou soltar nos clips, ó Antes de eles chegarem Ó lá Ah não, Warta Sai Tá vendo que nos clips Não deu dano E se eu soltar no inimigo Ele sai correndo, ó Aaaaa Socorro Socorro Certo? Deu pra entender? Legal Então Isso aqui é 80 segundos E só funciona pro inimigo É pro herói inimigo E a minha O meu outro ultimate É o Rain of Destruction Que é simplesmente Uma área Imensa Ó Eu não vou mostrar a primeira área Do skill, tá? Primeiro eu vou mostrar a área Do negócio Essa área de cast E essa é a área Que pega Ok? Então por exemplo Se eu soltar em cima de mim Eu vou cobrir grande parteira Agora Se eu soltar no cantinho Ó lá E os meteoros dão visão Cada um desses meteoros Vai dar No caso que eu tô aqui 362 de dano Só que lembrando Que esses meteoros Esses meteoros A pessoa tem que tomar o meteoro Pra, tipo Pra tomar o dano Não é, tipo Toda hora que cai Vai cair Não Então por exemplo, ó Se eu soltar Aqui no dummy, ó Eu vou tentar só pegar o dano Pegou um Pegou dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pegou oito Se eu soltar de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Tá? Enquanto isso O meu personagem Tem que dar channeling Ele tem que ficar Segurando a skill Enquanto ela acontece Tá? Então por exemplo Se aparecer um Joezinho Aqui, ó Eu tô aqui no matinho Suave Belezinha Pá Eu sou um Orc No matinho E eu falo assim Vou pegar o Artas Não pegou ainda Não pegou ainda Pegou um Não, não pegou ainda Não pegou Não pegou Pegou um Pegou um? Não Vou tentar de novo Pegou um Pegou dois Entenderam? Olha lá Um Dois Três Olha lá Não pegou muita coisa Tá? Mas pegou Pegou Ok? Mas a questão é Que você solta Numa área Muito grande E qualquer Pessoa dessa área Pode tomar Múltiplas vezes A pessoa Estivesse mexendo Possível que ela tome mais Se ela estiver parada Você não sabe se vai tomar A questão é Que é uma área Grande Tá? É como se fosse um Mega Poke Fala assim Gente, aqui vocês não entram Beleza? Mas também você fala Ah, mas pode ser que eu desvie de tudo É isso A questão é que a skill é essa Ok? E a gente tem algumas coisas Interessantes no nível 20 Tá? Eu quero falar do nível 20 agora Porque o nível 20 agora Tem coisas novas Então A Ultimate do Fear Aumenta pra um segundo E a pessoa que toma Fear Vai tomar 25% mais de dano Aquele negócio que a tirante faz Que muita gente faz E Esse meteoro Toda vez que a pessoa toma um meteoro Ela vai ficar slow De 90% por meio segundo Pode parecer pouca coisa Mas aumenta a chance De ela tomar um outro meteoro É estranho isso Porque o meteoro é aleatório Mas Isso é bom Independente é o slow É bom X Ok? E o legal dele Eu vou falar sobre o Demonic Circle Eu tenho falado bastante Que no nível 20 A Blizzard tá revendo Ela tá revendo as skills Dos personagens Dos talentos Porque os talentos Tavam muito tipo Bolt Hardened shield pra tank Nexus Frange Sempre a mesma coisa Sabe? E aí Veio o Demonic Circle Mano Mano Eu tenho Eu tenho Eu ganho duas skills O que faz o portal E o que vai para o portal Ok? O que faz o portal Tem um segundo de cooldown Eu posso ficar fazendo um portal Só que só fica um Eu só posso ter um portal Ok? Super fácil de entender Eu só posso ter um portal E o meu 2 No caso Eu vou para esse portal Ok? Só que é importante Você lembrar dessa skill Que não tem range Então se eu colocar Meu portal aqui Na base Bem no cantinho Aqui Eu for lá Pra puta que eu pariu Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Dá licença Não posso soltar na construção Se eu clicar o 2 Eu fui pra base Eu juro que eu tentei achar o range máximo disso aqui Eu não achei Então assim, é um bolt com um minuto Que você sabe aonde você vai voltar Então você deixa isso aqui Você vai lá pra frente, vai causar Você vai lá pra frente, você vai causar Fala, ê, ê, bate em mim Pera aí, volta o Gul'dan do pai Fala assim, bate em mim, Joe Olha que legal, me stunna, me mata Ah, e aí falou Entenderam o que o portal faz? E aí lembrando-se, o D recupera a sua mana Então o que acontece O Gul'dan, ele tem o sustain De recuperar o HP E ele tem muitos talentos que recuperam o HP Então por exemplo, ele tem a Hellstone Que é um botãozinho de 1 minuto que ele recupera 30% De sua HP Ele tem muitas skills que recuperam o HP E são defensivos Porque ele é um personagem que ele vai Pode ser que muita gente fique clicando o D E no meio de horas erradas, digamos assim E se mate Mas no geral, ele é um personagem fantástico Principalmente não só no teamfight Mas como na lane Por quê? Porque ele é um personagem que É... Ah, ele tem que procurar mais Ele tem muito talento interessante A grande questão é Ele não tem que voltar pra base quase No momento que você tiver Ó No momento que você tiver Bicho pra bater Ó Ó Ó o Alphas Ó Vem aqui Joe Ó, bate em mim Vou apanhar da torre aqui pra vocês Ó Ó, sai Sai Ó, apanha da torre Vai Ricardo Ó Ó Ó Ó Perder mais vida Ó lá De novo Ó Véio Ele é um assassino Que ele com certeza Contesta a outros assassinos Que ficam na lane Por exemplo O troll Como é que você fica na lane Com um cara desse Olha isso Como é que você fica na lane Com um bicho desse Ele rouba a sua vida Ele não vai pra base Porque ele precisa de mana Então assim É... Óbvio que não dá pra saber Porque lembrando que o range Das skills deles É relativamente baixo, tá É... Ele não tem um dano explosivo Você vê que o Gul'dan Dos últimos assassinos que vieram Greymane Liming É... Os assim Os mais conhecidos E... Hoje O metagame é tipo As pessoas preferem muito mais Burst Kael'tas Liming Mesmo Greymane É... Você vê que as pessoas E depois que veio o Medivh E o Medivh Ele tem essa do Aspas Anti-Burst Que ele tem um Divine Shield Um pequeno Divine Shield De 4 em 4 segundos 5 em 5 segundos Esses personagens Que tem dano por tempo E dano constante Bom No caso Como o Gul'dan Que tem sustain sozinho Eles... Eles... Provavelmente Vão ser muito bons De acordo com Se as pessoas Vão pegando Medivh Vão aprendendo a jogar com Medivh É bom contra Por exemplo Uther Que tem... Ele cura algumas pessoas mais Ele não tem um dano em área Muito bom Então assim Não... Óbvio que não dá pra você Falar assim Um personagem que fala Nossa ele é top Como por exemplo A Liming veio Quando a Liming veio O pessoal olhou pra 3 E ela falou assim OP Ok É legal Mas o Gul'dan Ele tem esse negócio De um super sustain Isso é fantástico Liming não tinha sustain Shu não tinha sustain Gremen Nem sabe o que é sustain Agora vem um personagem Que ele contesta o Troll Por exemplo As Agara Que são pessoas que ficam na lane Sozinhas E dificilmente você vai Porque eles tem poke Eles recuperam HP Eles dificilmente tem problema de mana E o Gul'dan E o Gul'dan Ele chegou exatamente pra isso Você tem o Drain Life Você fica dando poke com o Poison E você dá Life Tap Pra mana Certo? Então assim Lembrando que tudo é uma questão de teste Mas inicialmente Olhando pra ele É um personagem Que faltava alguém Pra contestar Faltava alguém Diferente Pra falar assim Eu sou um monstro na lane Fazia muito tempo Que a gente não recebia Uma pessoa assim É... Um personagem Que tivesse um super sustain Que não fosse um healer Tá? Tão grande quanto dele E não é um sustain Tipo Troll Que ele precisa bater Não Ele mira numa pessoa E fala assim Roubarei a sua vida Certo? Então assim Inicialmente Massa Muito, muito massa E outra A melhor parte dele Ele não tem burst Eu quero que o jogo Mude A ideia de somente burst Somente poke Pra uma coisa Que também possa ter Outras habilidades Como por exemplo Nazibu Que você vê que não aparece Porque exatamente Ele não tem burst Ele não tem isso É... Zagara aos poucos Ela vai sumindo Ela virou quase que um ultimate Não vou falar do metagame Só vou falar do Bugudan Tô... Entrem na stream hoje Participem Que a gente vai testar Pra ver se realmente é isso Mas inicialmente Bacana o personagem É... Divertido Me parece muito divertido Certo? Então é isso Eu sou o Cada Um Fico por aqui Até a próxima E... Valeu E... 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 E...